A Polícia Militar, tem imagens aí pra mim? Recuperou um notebook roubado, uma residência, houve uma prisão, uns objetos, houve uma... Volta pra mim imagens... Aí nós estamos mostrando ali, ó. Nós temos um notebook recuperado pela Polícia Militar, tá? Foi roubado e o notebook foi localizado pela Polícia Militar. A Polícia tenta localizar os elementos que fizeram o roubo do notebook. Volta pra mim, por gentileza. Vamos falar de... Adubar, vai lá. O doutor rural... Adubar, adubar, adubos ariquemes. Calcário com mais qualidade. Rua Corimatã, número 2248, áreas especiais. Vamos falar de... Tigrão Veículos. Olá, eu sou o Gusto, consultor de venda da Tigrão Veículos. No mês da mulher, nós temos as melhores opções para você. Aqui você encontra um ônibus com taxa a partir de zero e bônus de seis mil reais. Estou aguardando vocês aqui na Tigrão Veículos. O meu telefone para contato está aqui, ó. 9-9-3-45-18-84. Venha rezar as sessões. E eu sou a Gabriele, consultora de vendas aqui da Tigrão Veículos. E hoje eu vim apresentar a Montana. E para você que pretende se presentear ou presentear a sua amada, o mês das mulheres aqui na Tigrão Veículos está mais que especial. Temos taxas a partir de zero para a nova Montana. E a nova Montana te oferece versatilidade, conforto e principalmente segurança para você e toda a sua família. Com a caçamba ideal para suas atividades, tanto na cidade quanto no campo. E vai por mim, por experiência própria, nessa caçamba cabem muitas rosas. E você está esperando o quê? Venha para a Tigrão realizar seu sonho? E as opções não param por aí. Nós temos a Tracker na versão LT, LTZ, RS e a versão Premier. Todos os modelos com taxas especiais a partir de zero e supervalorização no seu seminovo em até 10 mil reais. Mês das Mulheres é na Tigrão Veículos. Estamos aguardando você. Estamos localizados na BR-364, número 2290.